Champagne no gelo, saudades e doces Prepara os talheres, os discos e as poses Escolhe teu melhor vestido e faz Duas contas de vermelha a mais A boca vermelha sensual Um brilho nos olhos, você está demais Toda essa gente louca Alegre e cedas a se desvendar A festa nunca vai acabar Toda essa gente louca Alegre e cedas a se desvendar A festa nunca vai acabar Alegre e cedas Salgados, doces Prepara os talheres, os discos e as poses Escolhe teu melhor vestido e faz Não tem duas notas de vermelha a mais A boca vermelha sensual Um brilho nos olhos, você está demais Toda essa gente louca Alegre e cedas a se desvendar A festa nunca vai acabar Toda essa gente louca Alegre e cedas a se desvendar A festa nunca vai acabar Alegre e cedas a se desvendar E, 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 e...